A comunidade da Nova Caxias ganhou a 11ª unidade básica de saúde com horário estendido. Com isto, Caxias já conta com 10 unidades básicas funcionando das 18h às 22h de segunda a sexta-feira e outras 3 funcionando nos finais de semana das 8h da manhã às 14h, dando mais possibilidades aos pacientes. Na prática, a UBS com horário estendido oferece todos os serviços existentes durante o dia. Gestante, idoso, diabético, hipertenso, covid também, os pacientes de covid-19, os sintomáticos, a gente também está atendendo aqui. Vai dar oportunidade para a família que não tem tempo de vir nas UBS durante o dia. Em relação aos atendimentos, vai ser a mesma demanda que tem já durante o dia, tanto atendimento médico, como atendimento de enfermagem e os demais serviços já prestados. A UBS com horário estendido faz parte do programa Saúde na Hora, do governo federal. O secretário municipal de saúde, Carlos Alberto, esteve na unidade da Nova Caxias e acompanhou a abertura da unidade no período noturno. Desta vez, nós temos aqui a décima unidade que funciona no horário noturno. Isso é a perspectiva de que nós estaremos atendendo o cidadão de forma mais eficiente, inclusive ampliando o horário. Se você amplia o horário, você também está promovendo o afastamento social, porque as pessoas não vão precisar vir para cá se tumultuar. Não vão precisar realmente criar aglomerados, porque existe a possibilidade, inclusive, de ser atendido à noite. Isso não é.